Minutos. Comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e buscar esclarecer as alterações promovidas pelo Decreto 48.209, de 18 de junho de 2021, que promoveram a reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, órgão subordinado administrativamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criado pelo Decreto 26.961, de 28 de abril de 1987, a partir da necessidade da integração dos órgãos públicos do setor produtivo e da sociedade civil organizada. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Igor Mascarenha Eto, secretário de Estado, da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 8.042, de 2021, publicado no Diário do Legislativo, de 15 de outubro de 2021. A presidenta acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, Projeto de Lei 2.953, de 2021, no segundo turno, e, no primeiro turno, Projeto 4.325, de 2017, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei 1.988, de 2020, 2.480, e 2.972, de 2020, deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater e buscar esclarecer as alterações promovidas pelo Decreto 48.209, de 18 de junho de 2021, que promoveram a reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, órgão subordinado administrativamente à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criado pelo Decreto 26.961, de 28 de abril de 1987, a partir da necessidade da integração dos órgãos públicos do setor produtivo e da sociedade civil organizada. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados e também informa todos aqueles que foram convidados para essa audiência. Clara Pinheiro de Araújo Moreira, coordenadora de assessoria dos programas, projetos e pesquisas em recursos hídricos do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, representando Marília Carvalho de Melho, secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Clara está conosco virtualmente. Marcos Vinícius Poligano, coordenador do Instituto Guaicui, responsável pela assessoria técnica independente da Bacia do Rio Paraopebe, coordenador do Projeto Manuelzão, presente conosco aqui no auditório José de Alencar, a quem convido para compor a nossa mesa de trabalho. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui na comissão. Altino Rodrigues Neto, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias, presente aqui conosco também no auditório José Alencar, a quem convido para compor conosco a mesa de trabalhos. Convidamos também, registramos a presença e convidamos para compor a mesa o Wilson Guilherme Acácio, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna, agradecendo a presença de estar aqui conosco na comissão. Também convidamos Silvio Luiz, conselheiro da Câmara Técnica de Planos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Uberlândia e conselheiro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, que está conosco virtualmente. Antônio Giacomini Ribeiro, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba, presente conosco virtualmente. Gustavo Tostes, jornalista ambientalista, integrante do Gabinete de Crise da Sociedade Civil, Plataforma de Informação e Justiça Socioambiental, e diretor-presidente do Instituto de Adorim, que está conosco virtualmente. Também foram convidados Lucas Marques Trindade, promotor de justiça, coordenador regional das Bacia Hidrográficas dos Rios da Vela e Paropeba, que nos encaminhou justificativa da sua ausência, que passo a registrar agora. A parte de cumprimentos, informo que, infelizmente, não conseguirei participar da audiência pública designada para o dia 23 de novembro, em razão de compromissos previamente agendados. Não obstante, ficamos à disposição para contribuir no que necessário a respeito do tema da reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. E convidamos também Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que até o momento não está presente conosco. A Clara também vai representar, além da secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Clara também vai representar nessa audiência o Marcelo Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, quero cumprimentar todos que estão conosco virtualmente, aqueles convidados que estão conosco aqui presencialmente, para a realização desta audiência. Esta audiência foi solicitada por mim, aqui na Comissão de Administração Pública, ao qual sou membro efetivo, tenho buscado trazer os assuntos que são pertinentes à atuação da administração pública no geral a esta comissão, de modo que possamos aqui também fazer o debate dos assuntos que nos interessam enquanto sociedade mineira, aprovado de forma unânime pelos membros desta comissão e agendada a pedido nosso, agendado pelo presidente, para acontecer nesta terça-feira. Eu quero agradecer aos movimentos que nos pediram a realização desta audiência, porque nós fomos aqui porta-voz da necessidade do debate. Então, apresentamos o requerimento a pedido dos movimentos, estamos aqui com a possibilidade de fazer esta importante audiência. Todos os encaminhamentos decorrentes desta audiência serão apresentados em reunião posterior. Os colegas que estavam aqui aguardando a audiência viram a nossa tentativa de uma composição de quórum. É uma comissão de sete membros, portanto, nós precisaremos de um quórum de quatro deputados, que não foi possível nesta reunião, mas em reunião a ser agendada, nós teremos a oportunidade de votar os requerimentos oriundos desta audiência. Requerimentos que são, na verdade, o quê? Os encaminhamentos necessários. Se o assunto vem à Assembleia e vem à comissão, é porque nós estamos com problemas. Então, a tarefa ou obrigação do Poder Legislativo é o primeiro da escuta, da acolhida, e, na sequência, ver como aqui, enquanto Poder Legislativo, através da comissão, nós poderemos atuar, indicando aquilo que precisa ser feito aos órgãos públicos. Então, os requerimentos desta audiência serão votados em reunião posterior. Para dar início às discussões, contextualizar para nós, por que estamos fazendo aqui essa audiência pública que vai debater as alterações promovidas na reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. Que alterações foram essas? Qual a importância de estar sendo feito um debate aqui em audiência pública a respeito disso? Qual é o impacto dessas alterações na vida das pessoas? Nós vamos, então, ter alguns convidados. Eu passo a palavra, então, para o nosso primeiro convidado, que fará suas considerações no debate. Vocês querem quanto tempo, gente, em geral? Se você quiser me dar um pouquinho mais, só para contextualizar. Pode dar um lugar. Pode dar um lugar. Cada um controle. Está ok. O Poliano vai fazer a fala. Nós estamos aqui acertando, são lideranças e movimentos extremamente importantes, então, nós vamos aqui ir combinando e articulando o tempo para que a gente também promova o debate necessário aqui nessa audiência pública. Eu passo, então, para Marcos Vinícius, que é coordenador do Instituto Guaicui, responsável pela assessoria técnica independente da Bacia do Rio Paraupeba e coordenador do projeto Manualzão. A quem agradeço muito a presença, aproveito para parabenizar por todo o trabalho e te passo a palavra para contextualizar e trazer as discussões em torno do tema da nossa audiência. Ok. Bom, muito obrigado, deputada Beatriz, por nos acolher nessa casa aos demais colegas e companheiros aqui da mesa. Com licença, vamos só ficar aqui um pouquinho. Já vai. Fica mais tranquilo. Então, essa casa que, inclusive, deveria mais ouvir e debater com a sociedade mineira, especialmente temas relativos à questão ambiental. no momento em que a gente está numa crise que eu diria que é civilizatória, e quem diz isso não sou eu, nós temos, saindo agora de uma COP26, está ok, de uma COP26, onde o que a gente assiste é cada vez mais uma preocupação extremamente grande com a questão exatamente do futuro do planeta como um todo, e aí a gente vê que, na verdade, as maiores tratativas que se fazem é no sentido de postergar soluções. a gente vai meio que entendendo que a crise existe, mas nós não estamos afim de resolvê-la. Nós estamos sempre fazendo ou alternativas para o futuro, para 2030, 2040, como se a solução estivesse lá na frente e não estando posta agora. Então, isso cria uma contradição muito grande de uma civilização que quer cuidar do seu território, quer cuidar da questão ambiental. Então, a gente fica muito preocupado com isso, e isso tudo para começar até a contextualizar onde a gente quer chegar. Nos espantou muito recentemente, inclusive nessa casa, um projeto aqui para a desafetação de uma parte importante do MONA, do Monumento Natural da Serra da Moeda, onde um projeto que desafeta uma área fundamental e importante para a produção hídrica, inclusive no quadrilátero aquiífero nosso aqui, passou por três câmaras em um só dia. Eu nunca vi um projeto tão ágil. acho que nem projeto de governo consegue fazer uma unanimidade desse tipo, de passar por três comissões e uma às 15 para meia-noite. Eu diria que essa casa tem que refletir. É lógico que nós temos aqui muitos deputados também de bom senso, de juízo, de valores, e que não permitiram que isso prosseguisse. E quero aqui já deixar claramente a nossa posição no sentido de que se a gente for para cima das áreas que já estão, inclusive, preservadas, a gente fica pensando qual é o futuro que a gente vai ter. Aqui nesse quadrilátero mesmo, metropolitano aqui, nós não temos nem 2% de área de proteção, seja ela integral, seja ela de reserva, de algum tipo de proteção que seja parcial, e se até para elas a gente não tiver o resguardo, a gente fica pensando para onde é que a gente está arrumando esse navio nosso. Bom, isso tudo para dizer que a gente tem visto isso com muita preocupação, porque a gente não constrói futuro se a gente não começar a fazer o presente. O presente é o início da construção de uma coisa nova, de alguma perspectiva que nos tire desse modelo absolutamente de degradação, de espoliação. Nós saímos agora, estamos saindo a duras penas de uma crise hídrica, mas que se vai propagar para esse ano novamente, porque todos os fatores que levaram à crise do ano passado persistem, seja ele o problema do aquecimento global, seja ele o problema exatamente da falta de preocupação com as áreas de recarga. Então, nós temos todo o cenário para uma nova crise nesse ano que se aproxima. Bom, e a gente entende que, para contrapor todo esse processo, nós temos que ter um sistema de gestão de recursos hídricos forte, que, inclusive, foi propalado pela lei Federal 9433, de 1997, que é uma das leis mais participativas e democráticas que a gente ainda tem em operação, que criou o Comitê de Bacia e deu essa questão da descentralização da gestão dos recursos dos recursos hídricos como sendo um pilar básico nessa estrutura. Então, a gente entende que essa é uma lei que veio para garantir a democratização da água e não a privatização dela, embora a gente veja hoje uma tentativa cada vez maior de criar-se o mercado das águas, um marco hídrico, recentemente nós tivemos aquela questão da privatização do saneamento, enfim, nós estamos ainda num modelo em que não se define a água como claramente um bem difuso e, portanto, um bem que tem que ser apropriado pela sociedade como um todo e um bem que, na verdade, não é só para nós, é para a biodiversidade. Se a gente não entender que a água faz parte de ecossistemas e que são fundamentais para a vida, nós vamos nos perder nessa história. A gente não pode pensar rio como caixa d'água, a gente não pode pensar rio só como um monte de água a ser autorgada. Rio tem biodiversidade, rio tem que ter diversidade de vida e tem que propiciar essa diversidade. Então, isso é fundamental. O Fórum Mineiro de Comitês reúne 36 comitês de Minas e vem bravamente tentando resistir aqui a várias tratativas que têm sido feitas ou de diminuir o poder dos comitês de bacia ou mesmo de tentar fazer políticas que vão contra essa gestão participativa e democrática. Nós fomos surpreendidos, porque não existe outra palavra, pelo menos mais delicada para dizer, em junho desse ano de 2021, com o decreto 28209. Esse decreto saiu numa, se eu não estou enganado aqui, numa sexta-feira. Eu acho que esses horários noturnos e fim de semana têm sido alguma coisa proposital. E nós, em nenhum momento, nós tomamos conhecimento desse decreto que reestrutura o principal conselho de gestão de recursos hídricos do Estado, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Esse conselho, ele tem um poder deliberativo sobre as políticas de gestão de recursos hídricos do Estado como um todo. Então, ele é um órgão consultivo, deliberativo, que tenta exatamente fazer com que essa política de gestão hídrica, ela se harmonize com outras políticas de Estado, como a política ambiental, como a política econômica. Então, para nós, esse conselho é um conselho participativo e muito caro, muito caro, no sentido, amplo da palavra, no sentido de que ele precisa ser garantido. E esse, isso já veio como um decreto, o que nos espanta é que isso não foi discutido em nenhum momento com os membros do atual Conselho Estadual, ou seja, não houve uma discussão interna dentro do próprio Conselho, não houve discussão com o Fórum Mineiro de Comitês, não houve consulta sequer aos comitês de bacia ou mesmo, por exemplo, a essa Casa Legislativa, não houve nenhum tipo, é um decreto, é legal, é legal, mas vão dizer que isso não é legítimo, não é participativo, não diz da Lei 9433 que exatamente prega que o sistema tem que ser pactuado e tem que ser democrático nesse processo. Se você rompe um dos pilares fundamentais, que é garantir a democracia do sistema, a pactuação fica frágil, porque aí você começa a fazer de um conselho, não um conselho participativo no sentido amplo, mas um conselho que agrade ao rei, um conselho que seja eminentemente muito mais adepto a uma chapa branca do que a uma participação coletiva. E aqui eu quero citar alguns artigos desse conselho, dessa nova proposta colocada. Uma é o seguinte, porque ela subordina o conselho à estrutura administrativa da SEMAD. E a gente entende que o conselho, dentro do próprio 9433, ele é um conselho que tem a ver com a gestão de recursos hídricos. Portanto, ele tem que ter uma autonomia própria, ele não pode ser absolutamente subordinado especificamente a uma secretaria, porque ela é um, vamos dizer assim, é um conselho paralelo, é um conselho que faz parte do sistema estadual, do sistema nacional de recursos hídricos. Uma outra coisa que é colocada aqui é o seguinte, é que praticamente o presidente desse conselho, que na na verdade é o secretário estadual de meio ambiente, que no caso aqui é a doutora Marília, ela praticamente nomeia todos os membros desse conselho. Então, é um conselho absolutamente nomeado. Então, aqui, constitui aqui, por exemplo, no artigo 7, competências do presidente, designar os componentes das câmaras técnicas, antigamente a composição das câmaras técnicas era decidida exatamente por escolha dos membros da câmara técnica, havia uma composição que era por indicações que os setores faziam, e agora essa composição vai ser designada pela presidência do conselho. Definir a pauta a partir de sugestões do IGAM. Então, antigamente, por exemplo, qualquer membro do plenário do conselho estadual, ele poderia sugerir uma pauta. Eu quero discutir o problema da crise hídrica. Hoje, não. Com essa nova normativa, a pauta passa a ser uma sugestão exclusivamente do IGAM. que é o órgão de gestão das águas. Então, você tira competência e você tira do processo democrático o direito de um cidadão, de um conselheiro, propor uma pauta para a plenária do conselho tomar decisões importantes a respeito das políticas das águas. Ela cria uma Câmara normativa recursal. Tudo bem, você pode criar câmaras dentro de um conselho, mas aí ela decide, praticamente, ela esvazia a pauta do plenário, porque essa Câmara, ela decide a maioria das questões, e é em última instância, o que é inadmissível, inadmissível, porque toda Câmara, ela deveria ser submetida a uma decisão de plenário, mas ela se avoga ao direito de que o que for decidido nessa Câmara normativa recursal, ela se dá em última instância, e você não pode recorrer para a plenária. Então, você esvazia as competências que a plenária tinha, e você transforma a plenária, quase que numa, num mero evento, e não num conselho efetivo de pessoas que estão ali para decidir a política de recursos hídricos do Estado. Então, é essa parte. Interessante também, é que consta no artigo 14 desse decreto que a secretaria executiva pode requisitar, quando necessário, apoio policial para garantia do exercício das atribuições do Conselho Estadual de Recursos. Então, você imaginar que um Conselho que é participativo da sociedade, necessita se colocar como uma atribuição da secretaria, força policial, sinceramente, isso é coisa de AI-5, isso é coisa de ditadura, e às vezes a democracia vai se corroindo, é exatamente nessas pequenas brechas que vão se abrindo naquilo que deveria ser de um Conselho participativo, e que passa a ser quase que policialesco. em que momento vai chamar essa polícia? Quando não for uma coisa que a sociedade queira e que se queira aprovar de alguma força na marra, quando é que isso vai ser requisitado? Se o propósito é exatamente do Conselho ser um Conselho pactuado, um Conselho participativo, e sempre funcionou assim, o atual Conselho é um exemplo de funcionamento para o Estado de Minas, não havia porquê dessas mudanças, não havia porquê se avorar de um autoritarismo, ou mesmo de um processo arbitrário, para colocar isso em pauta. Quer dizer, isso aqui poderia ser amplamente discutido dentro da estrutura do próprio Conselho atual. Outra coisa que cria aqui, tem o artigo 21, eu nunca vi realmente nesse Estado democrático de direito tantas coisas que remetem a um passado que a gente esperava ter ficado para trás. Tem um artigo 21 que coloca o seguinte, os representantes do Estado na Câmara Normativa Recursal poderão, por decisão unânime e motivada no ato de votação suscitar dúvidas quanto à deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, fundamentada na seguinte hipótese. E aí, então, quer dizer, os membros do Estado têm um poder autoritário absurdo. Eles podem afogar para si de que não tinham de acordo com uma determinada deliberação e, por unanimidade, se posicionar contra isso. Então, qual é a lógica disso e como que isso fere um princípio absolutamente democrático e participativo, que é a própria questão da lei das águas? Aí, coloca a questão da indicação que o Conselho vai ter de 16, no máximo 20 membros, e aí se vai fazer o seguinte, você, por exemplo, a sociedade civil vai votar, vai ter um processo de votação, e é escolhida uma lista triplse. Então, em última instância, quem decide não é a sociedade que votou, é o presidente, em caso, a secretária, que vai decidir que esse ou aquele. Então, se exemplo, se uma associação tiver 20 votos e a outra tiver 10 e uma tiver 1, e não foi do interesse desse ou daquele governo, porque essa é uma política de Estado, não é uma política desse governo, então, ela dizer, não, não me interessa esse aqui, porque esse aqui não me interessa enquanto membro desse processo, e aí eu posso simplesmente escolher o menos votado. Então, isso é absolutamente absurdo antidemocrático. E, na medida que eu crio, quer dizer, aí fica pensando, inclusive as pessoas têm que mandar currículo, então, eu fico pensando o que esse conselho vai se tornar. Em vez de desverso, plural, e absolutamente representativo da sociedade, ele vai se tornar um conselho elitista, evidentemente, às vezes, só de especialistas, como se a garantia do funcionamento e daquilo que fosse retirado do ponto de vista do conselho fosse meramente técnico e não político, e não de decisões sobre o futuro da gestão das águas, e que as pessoas não pudessem ter sobre essa questão nenhum palpite e nenhum tipo de argumentação. Então, é absurdo que tudo isso esteja posto num documento só. Outra coisa que realmente a gente não tinha aqui, aos membros do Conselho Estadual e os seus representantes, é vedado apresentar recurso administrativo contra decisão contrária ao seu voto. Quer dizer, o cara não pode levantar nenhum alebre contra o voto dele, quer dizer, gente, isso aqui, sinceramente, não é uma lei do Estado democrático de direito que vivemos, isso é um contrassenso da história, da democracia, da 943, da gestão participativa das águas, quer dizer, a gente lamenta, porque, só para dizer também, para encerrando aqui, deputada, a gente mandou isso para, assim que a gente recebeu, fizemos uma correspondência no dia 8 de agosto para a secretária, para que ela se explicasse e desse as suas razões para que esse Conselho assim fosse formalizado, né, estamos aguardando essa resposta até o presente momento, quer dizer, não é papel de um agente público não responder à sociedade, ela tem a obrigação de fazer, ela não está por si ou para si, ela está pela sociedade, ela tem que responder para a sociedade, então, eu quero aqui lamentar a posição com que as coisas vêm sido conduzidas, porque isso enfraquece o sistema, isso fragiliza a participação social, isso não vai deixar o sistema melhor, isso não vai resolver o problema das nossas crises hídricas, o que vai resolver o problema das nossas crises hídricas é a gente ter realmente um comprometimento com a questão ambiental, é não ficar desafetando as áreas de proteção, é não desmatar igual estamos desmatando, é não ir para cima dos aquíferos, igual a gente está indo, e para isso a secretaria não tem peito de fazer, não tem peito, não lembro aqui da Semad vir aqui por exemplo discutir a desafetação do Mona, não lembro de estar aqui para discutir ampliação de fecho, e por aí vai, então nós precisamos sim, eu já falei, que deveria até separar, a gente deveria ter uma secretaria de licenciamento ambiental para cuidar de licenciamento, e uma secretaria de meio ambiente para cuidar do que precisa ser cuidado, porque do jeito que estamos, nós estamos caminhando fundo para um buraco, um buraco sem volta, um buraco que não vai deixar Minas melhor, eu acho que as pessoas confundem em alguns momentos que, porque isso gera economia, gera renda, que isso é sustentável, mas na maioria essas atividades, elas não têm sustentabilidade porque não têm futuro, porque grande parte delas destrói, acabam e não retornam, e não retornando ao que era, nós vamos ficar com esse passivo para sempre, isso não vai dar futuro nem para mim, nem para a geração que está vindo aí, e muito menos para a sociedade que virá. Então, é isso aí, eu agradeço. Nós que agradecemos pela contribuição e pelas discussões, passo agora para o nosso convidado que está virtualmente conosco, Gustavo, jornalista, ambientalista, integrante do Comitê de Crise da Sociedade Civil, Plataforma de Informação e Justiça Socioambiental e diretor-presidente do Instituto Teadorim. Para que ele traga suas contribuições, Gustavo, é um prazer mais uma vez tê-lo em audiência, pública aqui, proposta pelo nosso mandato, com você a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas, né? E obrigado, deputada Beatriz, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui discutindo uma questão tão importante. Eu, infelizmente, as audiências, às vezes, acontecem em um prazo curto e a gente não consegue preparar o material. E eu não posso fazer share screen, não, né? Eu teria que ter mandado antes para consultoria da casa. Então, eu vou ter que ler aqui algumas questões que eu anotei. Não, não era ruim, não. Eles perderam um pouco. É. Gustavo, a nossa dinâmica aqui, que tem transmissão pela TV Assembleia, não possibilita que você faça a transmissão. Então, para garantir a importância da sua fala, com todo o preparo que você fez, eu vou sugerir que a gente passe para outro convidado. Enquanto isso, você nos encaminha, pode encaminhar aqui pelo zap mesmo o arquivo e a gente prepara a apresentação aqui para você. Pode ser? Aí depois a gente volta, a palavra para você e aí, enquanto você faz a sua intervenção, vai acontecendo a exposição conforme a sua orientação. Pode ser? Eu peço, se for possível, então, para pôr duas pessoas na minha frente antes da minha fala. Ok. Quando estiver pronto, a gente retorna para você. Só uma questão, eu vi no convite que o presidente do IGAM ia participar dessa reunião e eu estou vendo que ele não está presente. Foi convidado. foi convidado. Foi convidado. Porque a Clara Oyama Aguchi, que eu saiba, ela não é de nenhum cargo de direção do SISEMA. Ele foi convidado para estar conosco aqui na audiência. A secretária também foi? A secretária também foi. Pois é. Depois a gente faz os encaminhamentos dessas ausências também. Está legal. Está bem? Obrigado. Eu vou preparar aqui. Está certo. Eu passo, então, as considerações para o Altino Rodrigues Neto, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias. Ele está conosco aqui presencialmente para que ele traga sua contribuição ao debate. Obrigado, deputada. Obrigado a todos vocês que acompanham aí nas redes sociais também, porque o fato é que, trazido aqui hoje, é uma oportunidade para a gente realmente ter um debate mais democrático a respeito disso e questionar as decisões que foram tomadas aí nesse, eu diria, infame decreto que é o 28.209. Acredito que o Poliano tenha colocado com muita clareza o que é a leitura dos comitês de bacia, o que é a leitura dos envolvidos com recursos hídricos e eu diria que, numa análise geral, a gente só entende que fomos aqui amordaçados, que fomos aqui cerceados do nosso direito de manifestação e que, de uma maneira geral, isto definitivamente não transmite os anseios dos comitês de bacia e da sociedade civil como um todo e daqueles que defendem as questões ambientais. Então, eu acho que o Poliano colocou com muita clareza tudo aquilo que nós entendemos que deve ser corrigido nesse processo e que as discussões sejam abertas e acreditamos que sempre há espaço para melhorias, sempre há espaço para se progredir em instrumentos como é o próprio Conselho Estadual. Entendemos que, a partir dessa conversa aqui hoje, dessa audiência aqui hoje, a gente possa realmente alertar para que essas discussões possam ser ampliadas e não simplesmente colocadas goela abaixo. Obrigado, deputada. Obrigado, companheiros. Obrigada, Altino. Eu passo agora para as considerações do Wilson Guilherme, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica, dos Afluentes Mineiros, dos Rios Preto e para a Ibuna, que está conosco aqui também presencialmente no auditório do Zé de Alencar. Obrigada pela presença. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado por essa oportunidade de virmos aqui debater esse tema tão importante. Meu companheiro presidente, coordenador do nosso Fórum Mineiro de Comitê de Bacia, Oliano, nosso querido Altino, que luta muito lá pela represa de Três Marias, já foi até motivo de reportagem do Globo Repórter pela sua garra, pelo seu entusiasmo em defesa das águas de Três Marias. E aí todos aqueles companheiros que estão aqui nos assistindo, de forma remota, o Poliano foi muito feliz nas colocações dele, mas deputada e aqueles que estão nos assistindo, é muito ruim quando você tem um conselho que é modelo para o Brasil e de repente você vê a sua estrutura modificada. Veja só um exemplo, retiraram dois representantes do comitê lá de São Francisco e um do Rio Doce. Por quê? A diminuição da representação da sociedade no conselho? Por que esse sistema de o Estado intervir na escolha de representantes da sociedade civil? Eu repito, o conselho, com todas as suas dificuldades, que foi criado em 1987 para fazer o planejamento, avaliação e o controle dos recursos hídricos nesse Estado, que já foi chamado a caixa d'água do Brasil. E, de repente, através desse decreto, como o Poliano disse, ele é legal, mas deveria ter tido um debate com os representantes da sociedade, inclusive dessa casa. Por que não houve essa discussão com a sociedade? Quando eu falo sociedade, aí os diversos segmentos, a universidade, a academia, o próprio Fórum Mineiro poderia dar contribuição, essa casa, as instâncias da sociedade civil, e, de repente, nós somos, assim, ficamos abismados quando se publica um decreto com regressões. Ora, esse conselho e a sua estrutura atual têm sete anos, e, de repente, por que mudar? Não se mexe em time que está ganhando? Eu repito, o conselho tinha problemas? Tinha e tem. Mas por que, para que e para quem essas modificações? Essa é a questão. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque o Poliano já nos brindou com as suas explicações. Essa Câmara Normativa Surcursal é uma coisa que já não existe mais. Por que tirar a força da plenária do conselho e delegando algumas pessoas que ali se resolve tudo? Então, há um esvaziamento do plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. também por que e para que. Então, é triste quando você tem, retira da sociedade civil uma representatividade. Está nos levando também ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, quando o mal fadado ex-ministro do meio ambiente tirou praticamente a representação da sociedade civil. Veja, lá no Conselho Nacional não tem um representante das universidades. Então, eu não sei o que está por trás disso. E aí, deputada, não quero me alongar, mas fazer um pedido. É claro que o decreto, ele é publicado imediatamente, ele está em vigor. Está em vigor, temos que respeitar, mas nós temos o direito de debatê-lo. Então, eu faço aqui um apelo para que essa casa chame a atenção do governo que aí está, porque, como o Boleno disse, o Conselho é um órgão de política de Estado, não de governo, para que se possa fazer uma adaptação, uma inserção de sugestões da sociedade, inclusive dessa casa, para que nós não levemos ao regresso, isso é o progresso. Esse Conselho tem que ser aperfeiçoado para melhor e não para pior. E é muito triste quando você coloca num documento e chama a polícia. Para quê? Por quê? Então, essa é a minha sugestão, que os representantes do povo mineiro, que tem assento nessa casa, façam um diálogo dentro da estrutura política, da lei, da ordem, pedindo ao governador, que façam a revisão desse decreto para que nós não tenhamos aí problemas já já em relação às próximas reuniões do Conselho. Porque, repito, há um esvaziamento total com essa proposta desse decreto. Então, esse é um apelo que a gente faz. Eu também sou membro da coordenação coligiada do Fórum Mineiro, para que a gente possa dialogar. e eu tenho certeza que o Fórum não vai negar os comitês, os 36 comitês, não vão negar da contribuição devida para que a gente haja uma fraternidade, uma reciprocidade com o Estado, porque, se nós continuarmos fazendo essas intervenções na política das águas, e aqui, deputado, Minas Gerais é referência nacional, não é de hoje, é uma estrutura criada nesse Estado, e a gente não pode fazer com que, ah, lá naquele Estado de vocês, Minas Gerais, houve isso, então, é um regresso, nós queremos progredir e não regredir. Muito obrigado, e eu tenho certeza que outros companheiros que estão aí listados, como o professor Giacomini, o professor Silvio, têm muita contribuição a dar, e outros companheiros que fazem parte dessa estrutura fantástica, que é o Parlamento das Águas, onde você tem a representação do voto do agricultor, tem o mesmo peso do voto do grande empresário. Então, o Parlamento das Águas, com a sua representatividade da sociedade civil, do Estado, através dos municípios e o órgão do próprio Estado, e dos usuários, a gente pode contribuir na discussão, na contribuição para um decreto mais bem ajustado às demandas da sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sugestão do senhor, nós colocaremos em forma de requerimento para ser encaminhado ao governo do Estado, que será votado em reunião posterior aqui da comissão. Ao ser votado, será encaminhado e aprovado, será encaminhado ao governo do Estado. Em nome do 36 comitê, o deputante agradece esse seu encaminhamento. E, ao final, também eu vou fazer mais algumas outras sugestões de encaminhamento dentro do que nós estamos conversando. eu passo agora a palavra para o Antônio Ribeiro, ele é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba. O Antônio está conosco virtualmente, passo a palavra para as suas considerações em relação ao tema da nossa audiência. Boa tarde, deputada Beatriz Cerqueira. Boa tarde, companheiros, militantes dos comitês de Bacia e demais companheiros que estão participando, o Gassimeli, grande companheiro e também demais deputados que estiveram presentes. Bom, a análise do decreto em si ela já foi feita de uma maneira um pouco também bem apreciada pelo doutor Poliano, mas também acredito que em outros colegas o farão. Eu gostaria de fazer minhas considerações mais a respeito da minha experiência dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos mostrando que realmente como foi falado o professor Wilson também agora que tinha problemas e que precisavam ser resolvidos, mas as mudanças que vieram foram mais no sentido de consolidar aquilo que nós considerávamos no momento antes do decreto já considerávamos que não estava funcionando. Aquilo que era antidemocrático, que não era independente, passou a ser agora por decreto. A prática dessas intenções na prática já existia no Conselho. e ao invés de se buscar um aperfeiçoamento daquilo que nós acreditamos que ser a gestão das águas participativa, descentralizada, independente, democrática, isso foi por água abaixo. Quer dizer, de uma certa forma já não era, mas agora passou a ser por decreto, como se diz por aí. Tanto não só como se diz, mas como está agora acontecendo. Para que se tenha ideia, a lei 9433, a lei das águas federais, federal, e a lei estadual 13199, que é da lei das águas mineiras, elas são bem explícitas ao mostrar que a participação da sociedade, essa participação democrática, ela divide a sociedade em três categorias, o poder público, os usuários, representando o setor produtivo, e a sociedade civil. Bom, só que aqui em Minas já tem um problema, o poder público, ele foi subdividido em poder público estadual e poder público municipal. Então, nós vamos ter nos comitês de bacia, por exemplo, algo como 25% dos assentos para o poder público estadual, para o poder público municipal, 25% para os usuários e outros 25% para a sociedade civil. Então, só o poder público, ele já está nessa perspectiva de participação, de participação, com 50%. Empresas públicas que são usuários, também entram como usuários, mas são empresas públicas, por exemplo, como o CEMIG, como a Copasa, que vão lá com o viés do Estado. não é? Então, já existe um desequilíbrio de início. Isso se reflete também, de certo grau, nunca se refletia no Conselho Estadual. Então, vocês veram que já existia uma série de distorções e como a dificuldade do próprio Conselho ser independente já existia na medida em que toda a pauta já vinha feita pelo IGAM, que é o órgão gestor e, ao mesmo tempo, via Secretaria de Meio Ambiente, além de ser órgão gestor, sempre tem sido, sempre foi o que presidiu o Conselho. Bom, já existiam distorções. Infelizmente, essas distorções foram consolidadas agora por decreto. e esse decreto, como já foi dito pelos companheiros, ele é um atraso, ele é antidemocrático, ele possibilita que esse Conselho, da maneira como está estabelecido, vai ser apenas um carimbador de processo para dizer amém à vontade do Estado que faz uma política voltada contra os interesses efetivos da água como um bem coletivo e um bem ambiental. nesse ritmo, eu temo realmente como técnico, como professor da matéria, é que a gente tenha um final não feliz, um infeliz final. Bom, era isso que eu gostaria do meu depoimento, espero que a deputada Beatriz Serqueira possa nos apoiar e possamos dar um encaminhamento dentro do processo democrático para derrubar esse decreto, para que ele seja revisto, discutido plenamente com todos os setores da sociedade e, caso possível, ele se torne, seja feito um projeto de lei, que essa lei seja, então, uma contrapartida derrubando esse decreto, não sei se isso é possível, mas, estamos, então, nesse sentido, apoiando esse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada. Antônio, eu passo para outro convidado que também está conosco virtualmente, o Silvio Luiz, que é conselheiro da Câmara Técnica de Planos de Conselho Estadual de Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Uberlândia, é conselheiro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Passo a palavra, Silvio, agradecendo a presença aqui conosco, te passo a palavra para a sua contribuição aqui ao debate. Boa tarde a todos. Primeiro, eu solicito a técnica que estão recebendo imagem e vídeo com licença. nós estamos aqui. Você encaminhou para a consultoria a sua apresentação? Não, não há apresentação. Ah, ok. Eu só perguntei se estavam recebendo a imagem e o som estão em comunidade. Ah, sim, estamos te vendo, te ouvindo bem. Muito obrigada. Pode dar continuidade. Então, boa tarde, deputada Patrícia Queiro, no nome de quem eu cumprimento a todos os integrantes da mesa e dessa sessão, dessa audiência. eu havia separado os pontos mais polêmicos dessa modificação na organização do Conselho Estadual de Impulsos Hídricos. O professor Poliano, ele já ou seja, são os mais polêmicos, portanto, eu não vou me reportar novamente a isso, não vou terminar uma fala repetitiva. Eu queria só, com a permissão dessa comissão, fazer um esclarecimento para quem nos assiste nesse momento e para os que, porventura, nos assistirão, sobre o impacto dessas modificações, até porque nem todas as pessoas sabem como funciona o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. E o que significam essas modificações? A ideia básica do Conselho, contida tanto na legislação federal, na Lei das Águas, quanto na Lei das Águas Mureiras, o professor Antônio Giacomini acaba de citar essa legislação, ela pressupõe uma participação e uma descentralização dos serviços. E a participação se dá no Conselho Estadual quando os segmentos daqueles que são diretamente interessados, que eles são classificados como aqueles segmentos de usuários, que são os passíveis de outorga e os segmentos que são indiretamente interessados, que é a sociedade civil distribuída no Estado de Minas, entre representantes de organizações civis, normalmente organizações não-governamentais, e as instituições de ensino e pesquisa, de ensino e pesquisa do Estado de Minas Gerais, da qual eu faço nesse momento pela Universidade Federal de Berlândia, a representação deste segmento das instituições de ensino e pesquisa. Nesse, no atual quadro, no quadro anterior, desculpem-me, esses segmentos, eles tinham a liberdade de indicar os seus representantes. Havia um processo eleitoral, esse processo eleitoral, ele era público, amplamente divulgado, com regras de participação, com regras de certificação dos participantes, e só que a decisão cabia internamente a cada segmento. A mesma coisa se dava nos municípios. A partir de agora, essa indicação, ela parte essa reunião dos segmentos, mas os segmentos encaminham uma lista tríplice e cabe a presidente no momento do da secretaria, presidente do conselho, escolher quem ela quer que compõe. Ou seja, se isso não for uma diminuição no grau de democratização, é difícil saber o próximo passo. E foi muito bom. Então, se três municípios indicam as suas representações lá no conselho, para a composição do conselho através da lista tríplice, se três prefeitos forem da oposição ao governo e um prefeito, mesmo que tenha sido o que tenha menos voto, for da situação, ele pode ser indicado. Isso é uma negativa da democratização. e isso nós temos acompanhado porque vários dos outros preceitos que foram aprovados nessa nova composição do conselho estadual, elas atingem diretamente a capacidade de anteposição àquilo que o Estado propõe. Fere-se de morte a capacidade da anteposição, do contraditório. consolida-se na mão dos representantes do governo o poder de decisão e o poder de reverter decisões tomadas pelo conselho, pelo plenário. Retira-se o poder do plenário e consolida-se na mão de uma câmara recursal que ela é indicada pela presidência. Uma câmara indicada passa a ter mais poder do que o plenário daquilo que resta de indicação democrática para sua composição. O que se percebe claramente é uma dificuldade imensa que essa administração tem de trabalhar com o contraditório. aquilo que fere de morte a ideia da representatividade da participação a ideia da assembleia é a ideia da contraposição de que instâncias diferentes coloquem seus pontos de vista para a construção de uma solução coletiva. E nesse momento todas as alterações todas as alterações apresentadas elas se contrapõem à ideia da possibilidade da oposição. E isso não é novidade. Nós fomos aceitando passivamente pequenas alterações pequenas soluções que foram sendo colocadas e que foram retirando dos representantes dos membros do comitê a possibilidade de pensar diferente de se posicionar diferentemente. Por exemplo há uma obrigação de que se justifique o voto contrário a uma posição colocada a uma ideia colocada pelo Estado. Você precisa justificar o não querer o não aceitar. Então no mínimo você já tem ali um cerceamento ou uma tentativa de colocar como predominante a posição trazida pelo governo. isso para nós sempre foi muito preocupante. Mas nós tínhamos uma prática e eu preciso fazer esse depoimento na Câmara Técnica de Planejamento agora substituída pela Câmara Técnica especializada em planos uma prática que levou eu não vou citar o nome das pessoas porque não pedi autorização a elas mas o representante da Arçai a conduziu de maneira muito tranquila para mim inclusive aprendi muito a respeito de paciência com ele foi posteriormente conduzida pelo representante da Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais também de uma maneira muito tranquila mesmo tendo em alguns momentos oposição nunca me senti cerceado na minha colocação e há uma coisa que eu aprendi que os atos do Estado eles precisam ser justificados e ao se propor uma modificação por exemplo na forma na estruturação das Câmaras Técnicas ao se designar se altera agora a condução das Câmaras era deliberada pelos seus membros na primeira reunião de sua vigência e agora não agora ela é imposta pelo Estado e qual é a justificativa para tal decisão tomar o Estado nesse momento ele não concorda ele julgou que as as composições anteriores o trabalho das Câmaras Técnicas anteriores foi deficitário qual é a justificativa para se apresentar esta decisão porque isto nós estamos falando nós não estamos falando de uma empresa privada onde o dono escolhe o que faz com sua legitimidade a empresa dele mas não nós estamos falando de órgãos do Estado eles são públicos e toda atitude do Estado eu aprendi ela precisa ser justificada tanto nas suas intenções quanto nas suas consequências e eu não consigo ver a justificativa não consigo ver a justificativa para dar poder para chamar polícia para as reuniões do Conselho Estadual eu pergunto aqui e creio que essa pergunta já foi feita para o Estado há precedente em algum momento um representante do Estado presidente do Conselho se sentiu ameaçado pelos conselheiros ou pelo público presente nas suas reuniões que são públicas qual a necessidade disso o que nos incomoda profundamente é em primeiro lugar é claro que há um poder dado ao governador do Estado para tomar essa decisão é uma prerrogativa remanescente de um período que precisa ser ultrapassado o primeiro as primeiras regras de funcionamento do Conselho Estadual foram prerrogativa do governo do Estado porque não existia antecedência não existia um Conselho anterior mas uma ideia vinda do próprio Estado mas nesse momento em que há um Conselho efetivo que trabalha que entrega resultado que participa E aqui eu queria fazer também uma ressalva eu vejo um certo eu me via com muito orgulho participando do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais por várias vezes elogiado nacionalmente para mim ir representar a minha universidade o meu segmento do Conselho Estadual sempre foi uma honra uma distinção e sempre tratei o Conselho desta maneira e por várias vezes nós solicitamos o aumento da capacidade tecnológica a melhoria das condições de reunião porque nós vimos assim a importância do Conselho Estadual e o que nós percebemos é que isso se definhou com o tempo e particularmente nesta gestão trago portanto a minha insatisfação e poderia narrar vários episódios aqui em que o poder da Assembleia foi sendo diluído ou questionado pelo aumento da centralidade decisória tomada pelo Estado obrigado e continuo aqui disponível para qualquer tipo de questionamento nós é que agradecemos sua presença e participação aqui conosco para o debate dessa audiência nós vamos agora nós vamos passar as considerações então agora dos convidados que estão conosco vou passar as considerações para a Clara coordenadora de assessoria de programas e projetos e pesquisa em recursos hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas o IGAM que aqui está representando a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Marília Carvalho de Mello e segundo informações que chegaram à comissão também estaria representando o Marcelo da Fonseca diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas aí Clara se você puder me confirmar você está fazendo você está representando tanto a secretária quanto o diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas a Clara está conosco virtualmente a quem passo a palavra para as suas considerações Olá boa tarde todos e todas espero que estejam todos bem eu agradeço a deputada Beatriz Serqueiro pelo convite para estar aqui hoje na comissão de administração pública na sua pessoa cumprimento todos os parlamentares os membros da mesa os outros convidados desta audiência eu estou sim representando a secretária a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Marília Mello e também o diretor-geral do IGAM Marcelo da Fonseca infelizmente eles não puderam comparecer hoje devido à realização do 24º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos que está acontecendo durante toda essa semana no Expo Minas aqui em Belo Horizonte esse simpósio ele é o maior evento nacional relacionado ao tema de recursos hídricos eu tenho certeza que vários dos convidados aqui vão participar da programação e a edição deste ano está sendo realizada com o apoio do governo de Minas então é por isso que tantos os dirigentes quanto grande parte dos servidores da CEMAD e do IGAM que possuem essa atuação mais direta junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e que participaram ativamente desse processo de reestruturação do SER eles não puderam comparecer hoje estão envolvidos na realização deste evento como o senhor o Gustavo já tinha notado a minha representação aqui hoje então vai ser apenas como ouvinte eu não participei desse processo de reestruturação do Conselho mas para a gente não perder esse momento rico de debate essa oportunidade de ouvir os outros setores da sociedade civil das representações do poder público o diretor-geral do IGAM o Marcelo ele me incumbiu nessa missão de levar todos os encaminhamentos todas as considerações importantes que saírem dessa discussão de hoje eles serão apreciados respondidos oportunamente pelas áreas técnicas pelos dirigentes tanto do IGAM quanto da CEMAD eu já queria deixar reiterar que já estão sendo registradas das considerações a fala do Marcos Vinícius eu me sinto contemplada na fala dele quando ele fala dessa urgência desse assunto de tomada de atitudes relacionadas ao meio ambiente que o futuro depende dessas decisões que a gente toma agora no presente na fala do Altino de que as instâncias públicas elas consistem em espaços para construir melhorias para progredir a política pública na fala do Wilson quando ele reitera esse direito nosso da sociedade civil dos cidadãos de debater o decreto de contribuir para aprimorá-lo na fala do Antônio Giacomini essa constatação de que as normativas elas já necessitavam de algumas alterações na fala do Silvio quando ele fala de que talvez até as pequenas modificações podem ter grandes impactos e significados então eu gostaria de reiterar que nós estamos abertos para ouvir vou levar tudo que foi discutido aqui para os dirigentes para os técnicos que estavam presentes durante todo esse processo de reestruturação e que vão poder dar uma resposta melhor e mais embasada para vocês e mostrar que estou aqui ouvindo e estou à disposição Obrigada Clara mas a nossa expectativa é que nós pudéssemos discutir o conteúdo do que está sendo tratado aqui as pessoas compreenderem quando a gente realiza uma audiência pública é aprovado um requerimento com o assunto então ninguém é convidado desavisado ou de forma genérica a audiência essa audiência ela foi foi convidada com um assunto muito específico o requerimento está escrito e no convite encaminhado foi esse debater e buscar esclarecer as alterações promovidas pelo decreto 48.209 de 18 de junho de 2021 que promoveram a reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais órgão subordinado administrativamente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável continua citando a legislação criada pelo decreto 26.961 de 28 de abril de 1987 a partir da necessidade da integração dos órgãos públicos do setor produtivo e da sociedade civil organizada observe que desde Marcos Vinícius depois do Altino o Wilson o Silvio o Antônio todos eles se prepararam e trouxeram o conteúdo objeto dessa audiência me causou assim nós estamos numa audiência pública com transmissão então tem questões graves que o governo deveria estar respondendo nessa audiência qual é a necessidade da instituição desse poder de polícia em relação nessa reestruturação do Conselho qual é a necessidade do Estado intervir na escolha de representantes da sociedade civil qual é o que justificaria a retirada das atribuições da característica do plenário passando inclusive a Câmara então por que essas modificações foram feitas não quer dizer tem muitas questões de conteúdo que a secretaria foi previamente convidada a gente evita aprovar convocações aqui na assembleia mas um comportamento da secretaria como essa da secretária sabendo previamente qual seria o assunto não designa ninguém que tenha condições de responder as demandas dessa audiência porque a audiência ela tem sentido exatamente quando todos participam regimentalmente inclusive a previsão é que a composição dos convidados da audiência seja plural com pontos de vista diferentes e nós temos o cuidado aqui na comissão ou pelo menos nos requerimentos que são de minha autoria sempre convidar o governo do estado a área responsável então muitas questões graves a ampliação a criação na verdade da Câmara normativa recursal com ambos poderes que tomam o lugar do plenário como instância deliberativa final essa questão de requisitar força policial nas reuniões é muito grave o presidente ou o secretário do meio ambiente o presidente do conselho não é o secretário do meio ambiente designa os componentes da Câmara normativa o IGAM se torna o único propositor da pauta do conselho quer dizer os comitês perderam representatividade a sociedade civil perdeu representatividade nessa recomposição a limitação de somente os representantes do Estado poderem ter por recurso quebrando a isonomia do plenário quer dizer é um assunto gravíssimo é gravíssimo essa reestruturação feita por decreto sem que o governo tenha se organizado para o real debate de conteúdo do que seria essa audiência eu já quero antes de passar para o Gustavo assumir um compromisso com todos os movimentos de que nas próximas duas semanas inicia aqui na Assembleia um instrumento constitucional de fiscalização do poder legislativo institulado Assembleia Fiscaliza onde os secretários de Estado são obrigados a vir aqui prestar contas do trabalho e serem questionados pelo parlamentar o que na verdade é a essência do parlamento é o trabalho de fiscalização então eu vou levar essa demanda essas discussões no dia em que a secretária estiver e se não se as informações não estiverem os questionamentos feitos por nós não forem satisfatoriamente respondidos eu vou apresentar requerimento de convocação porque a gente tenta construir um processo convidando todos os envolvidos mas quando a gente vê por parte do governo do Estado e por parte também através da secretaria e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas essa displicência com o poder legislativo não achando que seria importante que nessa audiência estivessem pessoas que pudessem responder sobre o conteúdo é um pouco desrespeitoso com o poder legislativo ou não reconhecer o papel fundamental do poder legislativo nosso papel aqui não é distribuir emendas muitas dos quais em orçamento secreto e paralelo aqui na Assembleia Legislativa tem colega parlamentar que divulgou recebeu 12 milhões de reais emendas na área da educação de um orçamento que é paralelo não é o orçamento impositivo que todos os 77 deputados têm direito 500 milhões de reais por mãos dadas outros 500 milhões de reais para um programa de parceria com as universidades federais cujo critério passa pela definição política pré-eleitoral 2022 não é essa função do parlamento o parlamento não é para ajudar na distribuição de emendas que não são impositivas o nosso papel que a gente está fazendo aqui de uma riqueza enorme a contribuição dos nossos convidados mas de uma desplicência e por parte do governo do estado lamentável e de um assunto tão fundamental para todos nós fica aqui meu registro e lamento muito a forma como o governo desconsiderou a necessidade de se preparar para essa audiência porque é disso que se trata com todo o respeito a Clara que veio aqui e se colocou à disposição mas compreendendo que não é ela que responderia por questões de gestão do governo do estado e quem deveria responder convidado se ausentou aqui da audiência pública eu vou passar para o nosso próximo convidado e depois nós vamos aos nossos encaminhamentos Gustavo que é jornalista ambientalista integrante do gabinete de crise da sociedade civil da plataforma de informação e justiça socioambiental o Gustavo ele está conosco virtualmente e te passo a palavra para as considerações bom mais uma vez boa tarde muito obrigado eu já queria propor deputado que vocês aí façam uma verificação da programação desse encontro da associação brasileira de recursos hídricos para ver se a secretária de estado fala tem palestra marcada para hoje à tarde da mesma forma o presidente do IGAM e da mesma forma o secretário executivo do conselho estadual de recursos hídricos porque a mudança do sistema estadual de recursos hídricos recente também ela estabelece que existe um secretário executivo que aliás é o mesmo secretário executivo do conselho de política ambiental e do conselho estadual de recursos hídricos e na ausência tanto da Marília Melo quanto do presidente do IGAM do Marcelo o secretário executivo poderia estar participando aqui representando o estado ele é o coordenador desses órgãos ele em tese é o presidente desses órgãos ele preside coordena as atividades coordena as pautas da reunião então obviamente que todo esse processo de desconstrução participativa que não começou nesse governo a justiça seja feita mas que na área de recursos hídricos piorou bastante nesse governo apesar da atual secretária vir da área de recursos hídricos ser uma profissional da área mas o que a gente tem observado também é que o IGAM desde que ele observou ou encaminhou propostas absurdas para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos barrou algumas delas não deixou passar mesmo com uma composição muito desfavorável para a participação da sociedade civil eles começaram a governar por meio de portarias então o Conselho Estadual de Recursos Hídricos ele já é muito desrespeitado na gestão da SEMAD e do IGAM porque passaram a publicar portarias que deveriam ser objeto de deliberação do Conselho e com isso afastando essa ideia da política participativa recentemente também o IGAM e atual gestão do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos estabeleceu uma proposta de acabar com as bacias hidrográficas transformando-as em resolveram inclusive denominaram deram uma nova denominação para a bacia hidrográfica que é o nome consagrado no nosso meio para circunscrição hidrográfica porque a palavra a expressão circunscrição hidrográfica está escrita na Constituição então eles resolveram mudar essa atribuição essa denominação das bacias hidrográficas para circunscrições hidrográficas e é um gesto simbólico que na verdade o objetivo é desconstruir a política participativa de recursos hídricos chamo também atenção eu que sou conselheiro do comitê da bacia hidrográfica do Alto São Francisco o SF1 que há vários meses desde o semestre passado nós solicitamos a publicação de um edital de renovação do comitê dos membros do comitê cumprindo o prazo legal estabelecido estamos desde esse período aguardando um parecer jurídico da secretaria para publicar o edital o que indica para mim que provavelmente a secretaria pode estar coluiada com o governo federal para a construção de um marco hídrico que a meu ver provavelmente vai tentar também desconstruir as leis das águas sobretudo a 9433 a lei federal e também a lei estadual 13199 o estado não está preocupado com os comitês de bacias hidrográficas e o trabalho dele é para tirar poder desses comitês e isso de certa forma também se reflete nessa proposta criada pelo estado desse decreto baixado pelo estado a gente sabe que o decreto nesse caso específico ele é construído dentro da secretaria da secretaria fim da área então é encaminhado para a casa civil e são feitos alguns ajustes mas é a origem dele é a secretaria é sempre assim que acontece nesses processos de governança do estado então eu queria só anotar alguns pontos porque eu acho legal a gente trabalhar com o que está escrito para a gente entender como já foi dito aqui o plenário do conselho estadual de recursos hídricos ele tinha várias atribuições e atribuições muito importantes nos chamados instrumentos de gestão os instrumentos de gestão são por exemplo a cobrança da água o enquadramento das águas as autorgas então boa parte dessas decisões elas foram passadas para a câmara normativa e recursal como foi dito pelos colegas aí isso esvaziou o poder de fato do plenário do conselho estadual de recursos hídricos então esse primeiro slide aí é só uma demonstração disso e a câmara normativa e recursal passou também a ser uma câmara legislativa então ela que vai propor as diretrizes as normas que regulamentam a política de recursos hídricos se puder passar para o próximo slide eu não sei se passou aí então beleza então vocês veem o seguinte que o artigo 17 da norma ele diz o seguinte serão sujeitos ao processo eletivo dos membros do conselho estadual de recursos hídricos para a composição do plenário e das câmaras técnicas ou seja a câmara normativa e recursal ela foi excluída do processo eletivo não se elege mais quem faz parte dessa câmara no processo anterior se elegia os membros do plenário e das câmaras técnicas que por sua vez eram indicados pelos membros do plenário pelas organizações da sociedade civil os representantes da sociedade civil agora além de você dar todo o poder à câmara normativa e recursal você estabelece que cabe ao presidente do CRH escolher entre os membros do cenário respeitada a paridade dos segmentos aqueles que eles acham que devem compor esse órgão essa instância que é a instância mais poderosa do CRH se puder passar para a próxima por outro lado eles também adotaram no anterior eu fiz parte do grupo que criou o regimento interno do conselho estadual eu era conselheiro na época e nós estabelecemos o seguinte que para a pessoa perder a representação no conselho ele teria que se ausentar a três reuniões consecutivas agora eles nivelaram com o COPAN que há duas reuniões consecutivas e o que a gente sabe é o seguinte a atividade principalmente desses representantes da sociedade civil como é o nosso caso não é uma atividade remunerada muitas vezes são chamadas várias reuniões extraordinárias num prazo muito curto de tempo para resolver as demandas que as grandes empresas encaminham para o Estado os grandes corporações então nós temos muitas vezes o problema de trabalho e mesmo de expertise nessa representação que agora eles estão criando dificuldades para poder extrair as pessoas para criar condições para eliminar as pessoas do Conselho então eles pioraram essa parte se puder passar por favor então vejam que existe a hipótese de desligamento dos membros do Conselho anteriormente aquele segmento que compunha vamos supor as ONGs se alguém saísse aquele segmento se reunia se reuniria e caso não houvesse algum suplente que não entrou no processo legislativo ele entrava e se não houvesse esse suplente o Conselho se reunia e elegia a pessoa escolhia a pessoa a qual caberia essa representação o segmento faria essa escolha agora não é o é o presidente do CRH indicado pelo Estado que faz essa escolha pode passar por favor né então agora esse esse daí é uma das coisas mais absurdas desse dessa dessa desse decretão aí olha só os representantes do Estado na CNR por decisão unânime motivada no ato de votação poderão suscitar né dúvida quanto a deliberação do CRH fundada nas seguintes hipóteses anti-juridicidade inexequibilidade administrativa e inexequibilidade financeira orçamentária veja que olha essa questão da anti-juridicidade e inexequibilidade administrativa é uma questão muito subjetiva né e a gente já tem visto muitos pareceres da advocacia geral do Estado encomendadas pelos titulares do caso da SEMAD referendando coisas absurdas então quer dizer você criou uma condição de que os representantes do Estado na Câmara Normativa e Recursal quer dizer os outros não tem nenhum poder nesse sentido eles podem suscitar dúvida quanto a deliberação do Conselho né então a Câmara os representantes do Estado na Câmara Normativa Recursal eles passaram a ser o alter ego do Conselho Estadual de Recursos Índicos vou passar para o próximo por favor é as as entidades das unidades colegiadas do CRH já serão mandados de dois anos a recondução somente será permitida aos representantes do Estado por um único período subsequente quer dizer mais uma questão que a gente vê que a lei não é igual para todos no caso da política de meio ambiente e recursos rídricos em Minas Gerais né nós temos duas categorias na verdade tem agora o representante do Estado e se nós formos ver no caso do COPAN a norma do Conselho de Política Ambiental você verá que os representantes de entidades como a Federação das Indústrias Federação da Agricultura Associação Comercial eles não são membros eletivos eles são membros natos e a eles não é dada a mesma circunstância ou vigilância que é dada aos representantes indicados pela sociedade civil que não podem ter seus mandatos renovados que tem uma série de imposições a eles enquanto esses dessas categorias grandes categorias corporativas né eles tem um status quo que não se dá no caso da sociedade civil sobretudo no COPAN isso acontece pode passar por favor então então é isso que eu tinha falado antes quer dizer o presidente do CRH ele pode substituir as pessoas que ele achar mais indicadas no caso de vacância de entidades que ele escolher seu bel prazer sua visão ideológica ou pseudo desenvolvimentista etc etc pode passar para o próximo por favor aí nós temos mais um exemplo né se constituiu uma câmara normativa recursal que absorveu os representantes legítimos anteriores da câmara institucional ilegal que agora não existe mais que passou as suas funções a serem assumidas por essa câmara normativa e recursal e como ela foi ampliada no número de oito oito membros em relação ao que tinha antes esses oito membros são indicados pelo presidente ou pela presidente ou pelo presidente do CRH observada a paridade essa paridade ela é fictícia porque você tem entidades desde entidades patrocinadas por esses grandes usuários de água para entidades da sociedade civil né algumas mais independentes algumas menos independentes você tem setores profissionais como o CREA por exemplo que hoje vota igualzinho se ele fosse uma mineradora né ou se ele fosse o Estado né Secretaria de Desenvolvimento Econômico então você pode realmente fazer uma seleção de atores né que vão tá tomando decisões ainda com esse quórum esse quórum essa composição muito desequilibrada tanto do Conselho Estadual de Recursos e do Conselho de Política Ambiental né que poderão tomar as decisões e por fim próximo por favor olha o que diz a Constituição do Estado de Minas Gerais todo o poder do Estado emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente ora o que se estabeleceu aqui é que esse direto não existe mais o diretamente no caso desses conselhos né é indiretamente e mediado pela secretária ou seus prepostos no sistema estadual de meio ambiente então eu acho que essa essa norma e aí deputada eu queria propor que você chamassem uma nova reunião pra tratar desse sistema de gestão participativa do SISEMA sabe porque engloba não só esses absurdos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos essa lei desequilibrada essa norma autocrática que se está estabelecendo mas também no COPAN sabe então acho que valeria a pena a gente fazer uma discussão o que é a gestão participativa qual que é o conceito sociológico adequado de representantes o que o que que esses representantes qual o peso que esses representantes deveriam ter considerando a hipótese de que esse seja um sistema de meio ambiente e desenvolvimento sustentável lembrando do tripé ou quadripé do desenvolvimento sustentável ele está adequadamente representado nesses nesses órgãos seja na parte do Estado seja na parte das empresas da própria sociedade civil então é mais ou menos isso eu acho que eu teria a dizer nesse momento obrigado Gustavo nós que agradecemos eu vou agora repassar para as considerações finais dos nossos convidados convidada que estão conosco o Silvio que está conosco remotamente tinha pedido a palavra vou passar para ele se os demais convidados quiserem fazer uso da palavra por favor só manifestar comigo aqui no caso de quem está presencialmente ou então aqui na nossa sala virtual para eu passar a palavra e na sequência nós faremos os encaminhamentos finais obrigado deputada comigo a palavra já sim eu queria eu pedi essa gentileza de retornar a fala porque eu preciso fazer um registro creio que é importante é a partir de nove até um apesar de tudo que nós nós temos observado como conselheiros nessas modificações na forma com que o conselho tem sido tratado na forma com que particularmente esse governo tem coordenado as ações o imposto determinadas encaminhamento ao próprio conselho eu queria elogiar a qualidade dos técnicos do IGAM e da SEMAD que tem nos acompanhando na maior parte das vezes na grande maioria das vezes pessoas com muita capacidade com muita vontade de fazer e com uma participação efetiva tecnicamente responsável então eu precisava fazer essa manifestação da qualidade técnica do corpo do IGAM e da da Secretaria de Meio Ambiente e apesar de saber de todas as dificuldades estruturais por quais eles passam as dificuldades inclusive orçamentárias que tanto o IGAM quanto a Secretaria do Meio Ambiente foram foi imposta a eles mas o trabalho técnico que eles executaram precisava eu creio que eu tinha obrigação inclusive de fazer essa ressalva Obrigada Silvio além da ressalva eu gostaria de fazer suas considerações finais também alguma outra sugestão de encaminhamento por favor agradeço novamente eu creio que eu gostaria muito de participar novamente de uma de uma audiência pública onde nós pudéssemos dialogar com os representantes da administração até porque várias perguntas que foram feitas nas reuniões da Câmara Técnica das Câmaras Técnicas ou das reuniões plenárias elas não tiveram resposta elas não nos alcançaram e para não criarmos algum tipo de pré-julgamento seria importante ouvir as manifestações das vontades mesmo que os resultados apresentados nos contrariem a priori isso seria muito interessante a possibilidade do diálogo de escutar a outra parte principalmente no tocante às motivações que levaram ao governo a trazer essas modificações ao Conselho Estadual e aos regimentos da água em geral no momento é isso foi encaminhado eu encaminhei ao Fórum Mineiro um painel elencando ponto a ponto das modificações e dos efeitos que essas modificações criaram sobre o Conselho Estadual e eu aguardo e imagino que esse documento tenha sido encaminhado a deputada Obrigado novamente e continuamos a disposição Silvio obrigada eu acho que o encaminhamento dessa audiência é transformar todos esses questionamentos ao decreto em requerimento para que formalmente o governo do estado responda à Assembleia Legislativa eu acho que esse é um segundo requerimento como encaminhamento dessa audiência eu pergunto aqui o Antônio que está conosco também virtualmente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíbas para suas considerações finais Deputada eu queria fazer uma consideração final e perdoe minha ignorância mas é algo que seria em função do encaminhamento da da questão a senhora falou agora que é encaminhará ao estado para que ele responda aos questionamentos mas eu gostaria de fazer uma pergunta mais no aspecto legislativo que seria qual é a possibilidade da Assembleia Legislativa através de um processo realmente legislativo alterar o conteúdo desse decreto a partir de um debate amplo e democrático com todos os atores envolvidos nesse processo essa é uma minha consideração final sob forma de uma pergunta Antônio eu acho que essa é uma importante e necessária atuação do poder legislativo mas me permita eu vou fazer uma consideração que eu já tive a oportunidade de fazer aqui com Marcos Vinícius deixando como um encaminhamento eu como boa professora vou deixar um para-casa que não será para mim os meus para-casa já estão todos aqui organizados é possível sim que por meio de projeto de lei seja apresentada a organização e composição do conselho dada a importância do assunto dada a necessidade do envolvimento de muitos e de diferentes deputados deputados de diferentes partidos e dada eu acho mais importante que é vocês serem os protagonistas desse processo e portanto coordenando esse processo e não delegando a um ou outro deputado ou um ou outro deputada que queira fazê-lo a minha sugestão é que vocês organizem qual é a proposição que interessa a sociedade civil e nos convidem para que nós sejamos os autores do projeto de lei de forma que todos os deputados e deputadas que se identifiquem com a importância de um conselho com as características da pluralidade da diversidade da legitimidade da participação da sociedade com todas as questões trazidas aqui pelos convidados todos os deputados possam ser partícipes desse processo aqueles que não se identificam não vão assinar não vão ser signatários da proposição mas eu acho que pela dimensão pela importância do assunto se nós pudéssemos fazer isso no âmbito da Assembleia de maneira bem coletiva eu acho que ganharia muita força então e não retiraria o protagonismo muitas vezes da sociedade organizadamente o que eu quero dizer com isso eu já tive várias experiências aqui como professora coordenadora do Sinjute que eu já fui nós elaborávamos uma proposição que era evidentemente tinha a ver com a nossa luta com as nossas necessidades e nós convidávamos deputados e deputadas que quisessem assinar sendo signatários mas esse processo fazia com que nós no caso a entidade sindical fosse a protagonista do processo inclusive na tramitação no diálogo com outros parlamentares com os blocos que nós nos organizamos além das bancadas partidos tem organização por blocos eu acho que seria a manutenção importante desse protagonismo vou deixar como um encaminhamento para que vocês avaliem nos colocando à disposição para contribuir e no âmbito legislativo para que nós possamos ajudar aqui nos trâmites das questões legislativas aqui da Assembleia acho que seria muito importante e na verdade também seria uma lição uma aula de como se fazer em detrimento desse processo da forma como o decreto foi feito e da forma pouco democrática ou nada democrática que esse decreto se apresenta à sociedade e a importância de uma proposição de lei é que a gente sai dessa instabilidade do decreto o decreto é de uma caneta só a lei são várias múltiplas diversas canetas que atuam e portanto o controle da sociedade acredito que se fortalece eu vou deixar como sugestão que aí vocês podem avaliar e construir nosso mandato está à disposição como encaminhamento inclusive desta audiência eu consulto o Gustavo também tinha pedido para fazer suas considerações e aí a gente volta aqui para os convidados presenciais Gustavo com a palavra deputado e demais colegas eu a quem eu cumprimento aqui pela pessoa do Giacomini um grande companheiro que a gente teve juntos no conselho estadual em câmaras técnicas eu gostaria de lamentar demais sabe a ausência das autoridades do CISEMA aqui nessa reunião sabe eu acho que mostra isso que a deputada mencionou né um desrespeito com o processo legislativo e é isso que está se fazendo lá quando se governa por meio de portaria né e agora por meio de um decreto que não foi discutido que eu saiba no conselho estadual de recursos hídricos né então acho que nós estamos num momento que a gente precisa rever esse sistema de gestão participativa e eu acho deputado que se poderia arguir um pouco e aí pensando mais amplamente para além do conselho estadual de recursos hídricos a constitucionalidade dessas cláusulas que são criadas que transferem da sociedade civil para o estado a indicação de representantes em órgãos e instâncias colegiadas eu acho que isso não é constitucional isso deveria ser objeto de uma lei própria talvez até de uma lei complementar né que pudesse regular essa matéria guardando a quem de direito a indicação de seus representados representantes né então eu é isso basicamente eu lamento profundamente a ausência da secretária do diretor geral do IGAM e também do secretário executivo do conselho estadual de recursos hídricos poderiam estar aqui representando eu concordo com o que disse o colega também o Silvio Andreosi a respeito de boa parte dos técnicos do SISEMA do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos muitos deles são pessoas muito sérias são pessoas dedicadas muitos são frustrados porque sabem que muitas vezes discutem tecnicamente mas na hora da decisão política são colocados à margem né isso aconteceu no caso dessa lei que eles tentaram fazer de acabar com os comitês de bacia e as bacias hidrográficas perderem as suas autonomias políticas né então eu concordo embora eu não generalize também porque eu sei que tem pessoas desse sistema que são comprometidas com isso que está acontecendo mas a maior parte das pessoas que eu tive o prazer e a felicidade de conviver são pessoas muito corretas e a justiça deve ser feita para com elas mas eu espero que a secretária vocês da assembleia legislativa encontrem a forma apropriada de trazer essas autoridades né para responder para o povo de Minas Gerais aquilo que eles fazem né e que muitas vezes fazem sem sem muita elegância transparência e de forma muito arbitrária muito obrigado nós que agradecemos pergunto Clara se você gostaria também fazer suas considerações finais gostaria de agradecer né a oportunidade de participar aqui hoje agradecer a contribuição de todos os convidados da deputada no debate também eu lamento não ter podido responder aos questionamentos mas eu garanto que todos os requerimentos né todas as considerações serão levadas ao conhecimento da autoadministração da SEMAD e do IGAM quanto a fala do Silvio eu também reitero a qualidade do corpo técnico do IGAM eu sou servidora de carreira de outra secretaria estou no IGAM tenho mais ou menos um ano e me deparei com um corpo técnico muito qualificado muito motivado então eu tenho certeza que todo mundo vai estar aberto a discutir essas partes que ainda não puderam ser resolvidas obrigado claro nós que agradecemos sua presença e participação conosco pergunto se o Altino quer também fazer suas considerações obrigado deputada muito brevemente é só aqui para poder fazer o mesmo alinhamento com relação ao IGAM entendemos que vários avanços na gestão de recursos hídricos foram alcançados entretanto essa canetada acho que vem a comprometer todos esses avanços que fizemos e definitivamente as propostas que foram aqui colocadas em especial a revisão desse decreto e essa iniciativa de projeto de lei eu acho que podem vir a fazer o ajuste necessário que nós precisamos então já considero essa nossa audiência um ponto de sucesso um ponto positivo porque agora já que mexemos no vespeiro é para que essas vespas então nos tirem da zona de conforto e que o próprio governo tenha oportunidade de revisar uma decisão equivocada que limita a ação da sociedade obrigado nós que agradecemos consultor Wilson também para suas considerações finais mais uma vez muito obrigado deputada por essa oportunidade de trazer na casa do povo essa discussão tão importante e aqui deputado eu faria uma sugestão ao seu mandato ou a assessoria jurídica dessa casa que nós temos uma lei 13 de 1999 de 1999 que normatiza a política das águas em Minas e esse decreto tem artigos parágrafos incisos que vão contra a lei só o melhor juízo o decreto não pode sobrepor uma lei então eu faria essa sugestão porque aí sim com base na legislação a casa ou seu mandato tem como cobrar quem autorizou um decreto ser superior em alguns artigos repito parágrafos incisos superior à lei a lei fala uma coisa e o decreto fala outra então a lei tem que sobrepor ao decreto eu quero reforçar as palavras do professor Silvio nós não temos nada contra os técnicos que trabalham no sistema no caso específico aí do IGAM e da SEMAD pelo contrário são verdadeiros heróis porque muitas das vezes não tem dinheiro não tem recurso para viajar muito pago até do bolso então a nossa questão aqui ela é técnica política jurídica então nós queremos aqui cumprimentar e agradecer esse patrimônio que nós temos que são funcionários da SEMAD e do IGAM e aqui deputado nós estamos discutindo olha que coisa interessante né nessa crise hídrica que o Brasil está passando nos últimos 91 anos nós estamos discutindo um conselho que está sendo tendo interferências políticas para o regresso quando se chama quando se pede o controle social tira-se representatividade do controle social né quando está se discutindo e daqui a alguns dias vai ter aqui uma discussão uma audiência pública o deputado Betão vai trazer aqui o que está acontecendo lá na nossa região no nosso comitê uma represa de 146 milhões de metros cúbicos está sendo ocupada de maneira criminosa onde 48% da água de Juiz de Fora é retirada de lá aos interesses econômicos trazendo consequência para a água e até hoje nós não tivemos nenhuma resposta do Estado então é preciso que haja sim o fortalecimento do Conselho que tem lá representatividade dos empresários da sociedade civil do Estado mas não podemos esvaziar os segmentos que cobram do Estado ou dos representantes do Estado os governos passam mas o Estado fica então é preciso que nós busquemos esse diálogo e essa casa pode fazer muito bem essa intermediação através dos instrumentos que a deputada apresentou para que a gente possa melhorar aperfeiçoar e não regredir mas avançar nesse patrimônio eu vou terminar dizendo esse Conselho é paradigma para outros Estados do Brasil vários Estados do Brasil eu não vou falar que copiaram mas seguiram o modelo do Conselho Estadual de Recursos do Rio que o professor Silvio muito bem defende está lá nos representando as universidades e outros companheiros que lá estão então é preciso que a sociedade não possa ser afastada do acompanhamento da cobrança daqueles que fazem as políticas estão no poder nesse momento é preciso que a gente veja o futuro não permitindo que as intervenções as atividades econômicas a ganância econômica vai trazer prejuízo para as águas e o Conselho está aí para nos representar mais uma vez parabéns deputada por essa oportunidade nós estamos aqui discutindo democraticamente esse tema tão importante nós que agradecemos sua presença aqui conosco e passo para as considerações finais Marcos e Vinícius também vou na linha ali de agradecer deputada por esse espaço como eu disse a Assembleia não faz favor de abrir espaço como esse é obrigação assim como o governo também não faz favor de porquê das decisões eu acho que até os governos alteritários tiveram que se justificar então os democráticos então mais do que nunca teriam que estar fazendo o mesmo ato referendo aí as palavras em relação aos aos trabalhadores da Semad do IGAM a Clara evidentemente não tem uma responsabilização direta nessa nessa situação mas que de certa forma mostra realmente o descaso com quem está sendo tratado essa questão da gestão das águas é lamentável porque como nós estamos dizendo nós estamos falando de crises crises civilizatórias crises hídricas que nós precisamos mudar a patamar então acho que a gente tem que mudar essa essa lógica de governo porque trazer a participação social e eu acho que todos aqui que nos ouviram e viram veem que a nossa participação é absolutamente qualificada não é uma participação de quem ouviu dizer ou de quem diz sobre não saber são pessoas que conhecem o assunto debatem convivem e portanto tem toda a expertise para tratar do tema então tirar essas pessoas é empobrecer o conselho é torná-lo mais fraco menos atuante isso não ajuda governo governo se torna forte pela força do seu povo e não pela anulação dele nenhum governo vai ser forte anulando aqueles que dizem ou aqueles que divergem porque a gente não aprende com os iguais a gente aprende com os diferentes é os diferentes como dizia o nosso nosso mestre agora de educação fez até 100 anos o Paulo Freire que a gente aprende no mundo mediando com o outro é nessa mediação que a sociedade cresce calar a boca dizer não não tornar participativo não participar do debate é a negação da democracia é a negação do diálogo e quanto a questão dos encaminhamentos eu eu queria solicitar além desses que a gente encaminhasse também ao ao MP por parte da assembleia um questionamento em relação a legalidade de vários pontos desse decreto né que se a casa tiver acesso também ela debruçasse sobre a legalidade do decreto e fica aqui realmente o nosso compromisso de discutir projeto de lei né acho que o fórum pode abraçar essa causa dada a importância do tema para que isso seja tratado de uma forma plural né nós não queremos excluir ninguém do processo mas não queremos que sejamos excluídos disso também né e essa convivência ela se deu sempre dessa forma eu acho que nada mais democrático quem não teve oportunidade de participar ainda de um comitê de bacia porque lá se debate frente a frente os interesses do usuário os interesses do estado os interesses da sociedade e isso é produtivo isso não vem com negativa ao contrário né eu posso até citar aqui Belo Horizonte o comitê do Velhas Belo Horizonte só não entrou num colapso hídrico porque o comitê de bacia do Velhas fez uma comissão de controle de vazão que reuniu aí setores empresariais sociedade governo para poder discutir como é que a gente ia controlar vazão para não faltar água isso é democrático isso é participativo isso nos leva para algum lugar então eu acho que é essa esse fortalecimento é fundamental então quero agradecer mais uma vez nós que agradecemos a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e os seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e horário da reunião todos os encaminhamentos desta audiência serão propostos na forma de requerimento exceto a proposição do projeto de lei que ficamos com o encaminhamento da construção pelo fórum e pelos movimentos coordenados por vocês para posterior encaminhamento aqui no âmbito legislativo mas as demais questões serão apresentadas em forma de requerimento que serão discutidas e votadas em reunião posterior quero agradecer então a presença da Clara Moreira coordenadora da assessoria de programas projetos pesquisa em recursos hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas aqui representando a secretária de Estado do Meio Ambiente e o diretor do Instituto Mineiro de Gestão das Águas agradecer a presença do Marcos Vinícius coordenador do Instituto Guaico responsável pela assessoria técnica independente na bacia do Rio Paraopebe coordenador do projeto Manuel Zão agradecer a presença do Altino Rodrigues Neto vice-presidente do comitê da bacia hidrográfica do entorno da represa de Três Marias agradecer a presença do Wilson Guilherme presidente do comitê da bacia hidrográfica dos afluentes mineiros dos rios Preto e Paraibuna agradecer a presença do Silvio Luiz conselheiro da Câmara Técnica de Planos de Conselho Estadual de Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Uberlândia e conselheiro do comitê da bacia hidrográfica do Rio Araguari agradecer a presença do Antônio Ribeiro presidente do comitê da bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do baixo Paranaíba também agradecer a presença do Gustavo jornalista ambientalista integrante do gabinete de crise sociedade civil plataforma de informações e justiça ambiental agradecida a presença de todos que estiveram conosco também os desdobramentos todos podem acompanhar o site da Assembleia Legislativa exatamente acessando o dia desta reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde e aí a presença